Oi, oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou a Giulia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar indo pra Conferência Dunamis Então vai ser esse o vídeo, vamos lá me acompanhar, não sei se esse vlog vai dar muito certo porque eu não sei como vai ser lá direito, vai dar tudo certo É isso pessoal, vamos lá Esse daqui é o outfit de hoje, agora só falta passar um batonzinho e colar, minhas unhas caíram Inclusive eu machuquei essa daqui, tá vendo? Mas a gente supera Eu já estou com a make pronta, né? Como vocês podem ver Agora eu preciso passar um lip tint, colar minha unha, vou esperar minhas amigas chegarem e a gente já vai Não gravei muito o processo do meu mando porque o foco desse vídeo pra mim é mais a conferência, então é isso Mas eu vou gravar o que eu consegui pra vocês desse final de semana A conferência vai ser no dia 26, 27 de agosto, sexta e sábado, né? Sexta é hoje Enfim, eu acho que a gente vai acabar saindo de casa umas 10h30 e a conferência O check-in da conferência começa meio-dia, a conferência real começa uma hora Não sei se vocês entenderam muito bem, mas acho bom explicar, né? Então, é isso, eu tô muito ansiosa pra ver tudo que Deus vai fazer lá Porque ele já me falou que é muita coisa, hein? E cara, minha expectativa pra essa conferência é que realmente os nossos corações vão se alinhar com o de Deus E é isso, vai ser muito, muito, muito bom em nome de Jesus E eu já tenho vivido tantos testemunhos e eu imagino, então, na conferência E até mesmo depois dela, né? Ai, que vergonha Oi, gente! Eu saí de casa e eu esqueci de gravar pra vocês saindo porque foi uma correria Mas agora a gente tá aqui na fila Comendo Pra glória de Deus E olha o tamanho dessa fila, velho O Senhor vai prover o lugar lá na frente Em nome de Jesus Amém Cheguei É só amanhã Ganhamos pinto de coceirinha Nossa filha de Mário E aqui Ó, sala profética E aqui tem o horário da nossa sala profética Isso daqui é uma revista Que mostra a cultura do Anomis Se eu não me engano Gente Ó, ó, ó Olha onde eu tô indo No stand do Alain Que eu amo Tá Mas, gente, estou aqui Nossa, não tá focando Vamos virar, vamos virar Mas vocês já viram Eu tô aqui Minha amiga, eu amo Sim Eu amo Eu amo A gente Sã, gente, mas Sã, gente, é progresso E a nossa profeta Seja pregando com vontade Assim, não é a revolução Um ponto nosso Caracalho de meus amigos Que perdoa nossas vidas Assim, como nossos irmãos Um ponto de luz Não se deixe na invitação Mas, gente, não é o qual Seja pregando Amém! Vamos ver a hora da noite! Amém! Pode a tempestade em mim, desaparecer meu chão Tu és Senhor, tudo que eu tenho É um homem de Deus, ele é um dos líderes aqui do movimento Nuremes Ele também é pastor da Zion Church lá em Cristóvão Você vai voltar para o teu bairro E você vai levar esse poder dunamis O poder explosivo do Espírito Santo Você vai voltar para a tua nação Senhor, Deus, Deus, Deus No nome de Jesus Meu Deus Bem-vindo para a sala Vamos encontrar o seu fim de mês É isso aí Gente, ganhei prêmio O principal desafio Glória a Deus Gente, tá muito lindo aqui, nossa. Sou apaixonada. Terminou o curso esse ano. Olha só. E aí, ano que foi, eu não sei fazer nada. E aí, ano que foi. Eu não acredito, mas eu creio, porque é por isso que nós estamos aqui, né? Outro dia. O estilo é de hoje. De coturno. Estilosa, brinco. Gente, é casilo. Sou que o dia tá maior, né, menina? O cara tá maior. É isso. Gente, já entrei na conferência, segundo dia. E, mano, tô muito ansiosa pra hoje. Porque vai ser mais fogo, mais fire do que ontem. E é isso, é sobre isso, cara. Eu estava caçando energético pra tomar, só que não achei aqui. Aí depois eu fui chovendo pra comprar. Quatro pessoas, cinco mil, oito mil, não importa. Eu falo, eu gosto de que vocês respondam. Eu tô mais... 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 Gente, eu não sei se dá pra enxergar, mas estamos na fila pra sala profética. Eu tô mais... Eu tô mais... Eu tô mais... Eu tô mais... Tá um ângulo, nada a ver pra mim. Mas, enfim. Eu voltei com essa minha lâmpada aqui, ó. Geniosa, né? Meio de hora de arrumar isso. Mas, eu não consegui me despedir de vocês nesse vlog. Então, eu vim aqui só pra me despedir. Porque eu não podia finalizar esse vlog sem me despedir. Gente, aconteceu muita coisa na conferência. Eu não sei nem explicar pra vocês. Tipo assim, todo mundo que tá me perguntando. Sinceramente, todo mundo que tá me perguntando como foi a conferência. Tipo, eu simplesmente, eu não sei. Eu não tenho, sabe, palavras pra descrever o que que foi essa conferência pra mim. Porque foi muita coisa. Mas, Deus foi bom. E eu tô muito, muito feliz de ter estado lá. Já estou ansiosa pro ano que vem. Que se Deus quiser, eu vou estar servindo. O ano que vem, se Deus quiser. E, assim, gente. Foi muito bom. Eu senti uma paz, assim. De realmente ver que aquela galera é família. É a minha família. Que o Senhor me deu. Acho que o Senhor, ele realmente mostrou como uma família pra mim, sabe? De que quando eu precisar, eles vão estar ali. Pra quem não sabe, eu faço parte do Numes One Love. Que é o braço das escolas. Assim, foi muito importante pra mim estar com eles ali. Foi o meu primeiro evento como One Lover. Ali presencial, vendo a galera de perto. E, enfim. E aconteceu muitas coisas. Teve muitas profecias. Meu, eu dei toda a minha intensidade durante esses dois dias, sabe? Toda a minha intensidade na adoração e tudo mais. Foi muito louco. Foi muito chava. Foi power, meu. Eu saí de lá com muito unção, gente. O que eu senti depois dessa conferência, pra minha vida, foi um tempo de posicionamento. Ali parece que virou uma chave de posicionamento. E eu vou começar a me posicionar, sabe? Posicionamento é a palavra que eu senti. Posicionamento com a verdade. E eu senti algumas coisas sobre minha escola e tudo mais. Sobre a minha vida. Teve a sala profética, né? Coisas foram liberadas pra mim ali. Muito ansiosa pra ver essa nova fase. Esse mais profundo com o Senhor. Eu realmente vi que esse mês do Senhor, ele foi muito bom comigo. Assim como todos os outros. Ele me mostrou que ele tá no controle de tudo. E foi... Gente, eu juro pra vocês. Foi um dos melhores meses da minha vida. E não só pela conferência. Mas eu vi o cuidado do Senhor em tudo. E... Enfim. Ele me mostrando que ele tava ali, sabe? Eu passei por processos. Mas esses processos, eles foram bons. Eu aprendi a curtir o processo. E com as pessoas certas. Com o seu coração no lugar certo. Não tem nada melhor. E agora? Eu queria mostrar pra vocês. Com as minhas comprinhas. Gente, eu comprei a garrafinha do Dunamis. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês. Mas... Eu não sei se dá pra vocês verem. Mas... É assim. Ela não é a térmica. Porque a térmica tinha acabado. Paguei 39 reais. Esses adesivos aqui... Alguns adesivos aqui. A maioria deles. É... Eram exclusivos da conferência. Que a gente ganhou lá no stand do On Love. Eu amo. Mas... Sempre tem adesivo pra vender lá. É 3 reais cada um. Se você quiser comprar, tem um no Dunamis Store. No caso, esse daqui. Do On Love. E esse daqui. De Jesus. Eu comprei. Todos nós ganhamos esse do Dunamis Magazine. Enfim. Ó. Tem muita coisa dentro dela. Não vou mostrar, né? Porque é muita coisa, gente. Mas... Tem lugares pra você fazer testes. Conhecer mais sobre os braços do Dunamis. Enfim, ó. Tem tipo um... Bullet Journal. Pra você guardar tudo aqui, realmente. E... Eu comprei aquele cacto também. De figurinha. Na minha sacola do Dunamis Store. Sobrou... Essa figurinha aqui. Quando eu tiver um notebook. Se Deus quiser, vou ter um. Eu vou colar. E... Esse adesivo do Five Forgans. Que eu tentei até colocar nessa garrafinha aqui. Mas... Não colou. Tipo assim. Saiu. Então... Eu vou deixar pra colar no notebook. Quando eu tiver um, também. E eu comprei mais um adesivo de Jesus. Mas esse não é meu. Eu comprei de presente pra uma pessoa. A gente ganhou essa caneta aqui. Que tá escrito Dunamis. E eu não sei se vocês já viram. Mas eu tenho esse negócio aqui. Que eu ganhei no stand do Five Forgans. Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Espero que sim. Mas... Foi esse o vídeo, gente. Foi esse o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho comigo. Eu não mostrei exatamente tudo. Porque não dava. Eu tô muito corrido. E também eu tava sendo muito intencional. Em viver o 100% que você já preparou pra mim ali. Eu tava sendo bem... Intenção... Intencional. Ficou ansioso pra essa nova fase. Deus, ele já tem feito muitas coisas. Muitas respostas de oração. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. E é isso daí. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho das notificações. Me segue nas redes sociais também. Inclusive, postei vlogzinho e tal. No Instagram também. Ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu amo vocês. Beijo e tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal